Às vezes se eu me distraio Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solto Me vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo as suas cores No seu olho tão de perto Me balanço devagar Como quando você me embala O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou igualizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adoro essa sua cara de sono E o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Porque você decipra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto Porque quando você me abraça O mundo gira devagar E o tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente vira um filme todo Em câmera lenta E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou igualizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou igualizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim